Aqui é um rio ó, tem que atravessar o rio para poder chegar do outro lado ali. Ali é onde o rio encontra com o mar. Rio Puruba. Que louco. Quem não veio perdeu. Aí ó, a largura do rio, você tem uma noção. A maré está baixa, então dá para atravessar andando. Agora, conforme a maré sobe, tem um barqueiro da prefeitura que atravessa o pessoal aí. Ou então a nado, né? Ali é Naomi, tremendo nas calças, mas está indo. Louco, hein?